...que agora, para nos acompanhar, é um bate-papo, na verdade informal até, eu diria, sobre as oportunidades na carreira de tecnologia da informação. E mais especificamente, nós iremos falar um pouco sobre a carreira de desenvolvedor de sistemas e analista de segurança da informação, que esse fera que está aí diante de vocês carinhosamente conhecido como Zé Rosa, ele teve essas duas carreiras aí ao longo de sua vida, então ele tem muita história para nos contar, é um exemplo, inclusive, a ser seguido por quem está começando a carreira. Uma vez que a gente discute muitas vezes sobre habilidades dos profissionais, então querem saber se o cara sabe sistema tal, se sabe linguagem de programação tal, se conhece metodologia tal, se conhece protocolo tal, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de algo um pouco mais fundamental, eu diria até, que é a formação humana, o caráter, a ética, a responsabilidade, valores que o indivíduo traz. E Zé, além de ter inúmeras habilidades técnicas, tem todo esse arsenal de habilidade ético-moral, e por isso que eu chamei ele aqui hoje para conversar conosco, porque ele de fato é um grande exemplo e tem muito a compartilhar. Então, Zé, é só uma pequena homenagem que eu faço a você, que sempre foi um grande amigo, de uma generosidade inestimável, eu poderia ficar aqui falando horas e horas dos exemplos da sua generosidade, comigo especificamente, inclusive, mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, tá certo? Então, agora eu queria conversar com você sobre o seguinte, Zé, de onde veio o seu interesse pela área de computação? Você lembra disso ainda? Bom, bom tempo, boa noite a todos, chegou o pessoal, a gente está batendo um papo um pouquinho mais informal ainda antes, né, dessa conversa inicial. O professor Matu Valeno, de Maranches, que está falando aí, é o nosso coordenador desse evento, ele é meu amigo ao bom tempo, né, eu vou chamar ele agora avante Matu, porque a gente sempre se tratou dessa forma, então eu vou chamar o professor Matu Valeno de Matu daqui para frente. Eu conheci o Matu Valeno, Matu, na última pós-configura aqui, em segurança da informação, em segurança de redes, isso já tem alguns anos, já, alguns sete anos, em abril de ano, já tem. Foi 2010. 2010, já, e só por três, tá bom. Então, tem uns dez anos isso aí, né, foi a última pós que eu fiz, que vai ser federal, inclusive. Foi bem pioneiro, e aí eu descobri logo que esse rapaz era um dos melhores alunos da sala, logo nas primeiras aulas, né, e aí nós fizemos uma amizade boa. Até hoje, por óbvio, ele foi parando, parou, não é por ator, foi por médico, né, ele é professor do ISPA aqui de Valença, na Bahia. Então, essa primeira pergunta dele é instigante, porque meu interesse por computação, assim como de vários outros jogos aí da minha geração, eu comprestei 6.0 ano passado, no meu caso específico foi no curso de engenharia mecânica, que eu fiz lá na UFC. Nos primeiros anos, eu comecei a gostar daquela disciplina que a gente fazia, que tinha, como o Bayern, o palco numérico, né, e precisava de Fortran, a gente usava os computadores na universidade, com a linguagem Fortran, que é específico de engenharia, e eu comecei a me empolgar com aquilo. Naquele meu tempo, não vestia nada desses nomes complexos de curso de TI de hoje. Era só processamento de dados, e era um curso que tinha um gabarito, assim, pra fora, muito pequeno, né, o curso, inclusive, era de três anos na época, né, eu tenho amigo meu daquele período que se formava nesse curso e tudo. Então, o meu interesse começou dali, aí, logo no meio do curso de engenharia, mas eu não me abandonei, eu fiz um curso de programação COBOL, lá no Senai, em Fortaleza, né, minha origem tinha que ser citado, que é de Fortaleza. Então, eu fiz um curso lá, e de seis meses, com programação COBOL, imagina, hein, hoje o pessoal tá requisitando programador COBOL aí na Alemanha, na Rússia, qualquer hora eu pego a tocha aqui, a mulher me manda falar, mas... Então, foi nessa época que eu comecei a gostar de TI, né, e fiz um estágio, o primeiro estágio, no Benox, Departamento Nacional de Obras Contra as Seitas, lá de Ceará, na Duto de Caxias, o pessoal que é de Cearázinho, lembra? É essa que eu vou lá. Então, foram três meses, o professor, o orientador lá, o professor do cara, é até um espanhol, e eu aprendi muito COBOL, e o valor do estágio era muito grande, zero. Só tinha uma vaga, depois desse curso de Senai, e o estágio era de graça, sei, você tinha só, ia lá só pra estudar, pra ralar, né, e aprendi. Então, foi, essa foi o meu primeiro interesse em computação, foi nessa época aí, no final da década de 1970, com meses da década de 1980, do século passado. E aí, você começou a fazer esse estágio, e como foi que começou a sua trajetória acadêmica? É, aí a acadêmica, eu vou começar de trás pra frente, porque é um pouco comprido, mas eu vou tentar resumir aqui. Inclusive, eu vou voltar aqui, 30 segundos na apresentação, porque no folder que o que fez, né, dessa live, dessa live nossa, ele colocou um caso de COBOL, a paz, que é ele profissional, é óbvio, focado no objetivo da live, que é a área do TI sobre a informação. Mas, se você disser pra mim o que é que você fez de bom na vida, além das minhas filhas, né, é exatamente os 16 anos que eu passei dando aula de matemática e de informática, né, mais de matemática, no Distrito Federal, na Escola Pública, no dia. É óbvio que ele não é objeto dessa conversa nossa, né, mas eu tinha que falar isso, porque isso é muito importante na minha vida. Então, eu fui professor durante 16 anos, e realmente foi uma atividade que me deu muito prazer, mentalização pessoal. Então, você falou sobre a formação, a engenharia mecânica, que eu falei, eu vou falar dos inconclusos, né, eu não terminei. E abandonei, cerca de emprego, aquele negócio todo, e me mandei pra Brasil, fiz concurso de correr, e me mandei. Então, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia mecânica, mas eu fiz só até a metade, mais ou menos. Outro incompleto também foi o mestrado, que eu comecei aqui, de alguns, mais de 10 anos, na verdade, de uma mestrada de educação, e aí, por falta de paciência mesmo, eu larguei, larguei o curso. Entrou Gênes, aí, um cunhado amigo meu, também muito gente boa. Então, o curso mesmo que eu fiz, eu fiz, assim, a anunciação, né, com especialização postal, no Correio, ciências biológicas, na escola do Correio, que é o Brasil, né, esse que eu fiz da anunciação. Eu fiz ciências biológicas em matemática, ciência curta, ciência curta, ciência curta, clima, no seu UB, hoje se chama UB, em Brasília. E, pós-graduação, eu fiz quatro, né. Eu fiz análise de sistemas pela Católica de Brasília, vida de 1980, velho de 80, bem. Depois eu fiz engenharia de sortas, já, na Receita Federal, não paguei nenhum, não, gente, quem pagou foi o contribuinte. Tem que ser honesto com vocês, porque quem financiou foram as instituições que eu trabalhei. O primeiro que eu fiz de análise de sistema foi a Receita Federal. Eu fiz a engenharia de sorte pela Universidade Federal de Pernambuco, depois fui segurando a informação também pela Universidade Federal de Pernambuco, e fiz o último, esse que o Matusalém matou, meu amigo, foi meu colega de turma, né, eu já me amei, que é o Segurança em Redes aqui, pela FTE, né, Área 1 em Salvador. E não vou terminar agora, não, eu ainda pretendo fazer filosofia e história. Primeira história, depois filosofia. Mas é uma longa conversa, e depois a gente deixa para depois. Não fui advogado também para fugir, claro. Ainda bem que tem meu irmão ali. Você está escondendo o seu rato negro? Não, pois é. Então, por falar nisso, vocês vão me perdoar, Matulo, eu vou abrir um parênteses, já que o Marlon lembrou. Eu tinha anotado aqui, mas muita coisa. Eu vou lembrar a Leandro Sassina, se vocês me permitem. A Leandro Sassina também foi advogado, como eu. Eu fiz direito na UNB, no tempo de morar no Brasil, fiz direito lá. Um curso muito bom, muito interessante, eu recomendo quem gosta, até vou dar brincadeira, vou falar agora, na voz do pensamento de Leandro Sassina. Então, Leandro Sassina estava dando uma palestra, vocês devem ter visto esse vídeo, talvez, ao Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior de Trabalho, em Brasil. Aquele jeitinho dele pegou a parte, a primeira conversa que ele disse foi o seguinte, de onde eu venho, que é também de onde eu venho, que é aqui do Nordeste, quando no meu tempo de infância, e era mais ou menos no meu tempo também, não era muito diferente disso, a gente tinha três opções de profissão. O adolescente, o jovem. Se ele gostasse de cortar lagartixa, me fechei com gato, não sei o quê, ele ia ser médico. Se ele gostasse de carrinho, de rulimã, de não sei o quê, de bicicleta, ele ia ser engenheiro. Se ele não gostasse de nada, ele ia ser advogado. E ele falando isso para uma plateia de ministros e de advogados, só a amplitude de um oriando o seu assunto para ter coragem de dizer isso. Mas como aqui nós somos todos amigos, tem que dizer isso também. Agora, o curso de Direito também foi muito bom na minha vida, eu não posso negar isso também não, inclusive profissionalmente, principalmente na Receita Federal. Então, o resumo foi isso aí, Matheus, mais ou menos deve ter perdido. Tudo bem, Zé. É quase um rascunho da Bíblia esse negócio aí, né? Ainda tem mais. Eu me recordo uma vez que, logo depois que tivemos a primeira aula nesse curso da pós-graduação que você comentou, e aí eu passei meu e-mail e você mandou um e-mail para mim. Aí no final, na assinatura do seu e-mail, tinha um link para o currículo lápis. Nunca esqueci essa cena. Eu fui cair na besteira de clicar nesse link do currículo lápis desse homem. Até hoje o navegador estava travado porque ele não conseguiu processar tanta informação. Eu não atualizei mais, não. Não pagou, né? Não pagou, né? Não pagou o negócio nela. Parou na milésima página, né? Parou por ali. Porque eu lembro que a barra de navegação do lado do navegador, ela foi ficando pequena, 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 até virou um ponto assim, meu Deus, não acabando esse negócio. Foi um fato que me chamou muita atenção. Eu disse, meu Deus, quem é esse homem aí, rapaz? E com essa humildade, com essa disposição para falar com as pessoas, para conversar, com essa bondade. Esse homem era para estar dando aula para a gente estar sentado aqui no meio da galera se colocando de igual para igual. Não era. Esse aí é um Deus para estar no Olimpo, rapaz. Foi bom aquele curso de bola. Foi primeiro, né, Matheus? Você sabe, né? Sim. Foi primeiro. Sim, foi mesmo. A gente apoiou muito, né? Apanhou pra caramba. Mas foi muito bom também. O Zé, você comentou agora há pouco que a sua primeira experiência na IDTI foi com programação. Foi isso? Sim, na primeira, primeira linha, foi, né? Antes disso, você já tinha feito algum curso, assim, como operador de computador para saber usar a máquina? Não. Porque naquela época tinha curso de datilografia. Quem usava computador já tinha uma bagagem da datilografia, né? Mas, assim... Sim, mas... Quando eu cheguei à primeira experiência, foi no Correio, né? Sim. No S&P. Então, a gente estava passando naquele linear do cartão perfurado, né? Para o terminal burro, que a gente chamava, né? Sim, 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 sim. Terminal escravo do grande pobre. Então, foi nesse... Eu nunca... No Correio, eu nunca usei cartão perfurado, não. Usei na universidade, né? Sim. No programa de Fortran e tal. E no estágio que eu fiz, ficou bom, era cartão perfurado. É cartão. Eu tenho até alguns no museu. Deixei até na Receita. Quando eu aposentei, fiz um cantinho lá de museu, deixei lá com o pessoal. Vê aquele negócio lá. Bacana, bacana. Então, hoje, basicamente, as pessoas que vão trabalhar na área de TI ou com computadores, elas precisam fazer algum curso antes, né? Curso de operador de Windows, de pacote Office e tal. Naquela época, no seu setor, você consegue lembrar dessa dinâmica? Porque, assim, até para ligar os computadores naquela época, talvez não terminar o burro, não, né? Mas um PC, naquela época, você tinha que programá-lo para inicializar. E não ficava nada salvo em disco, basicamente, né? Então, desligou, perdeu tudo, tem que programar de novo para dar uma carga no sistema operacional. Eu lembro que a palavra que eles usavam era até essa, né? Dar uma carga no sistema operacional. Era por aí. Era mais ou menos isso. Eu não usei, não, mas eu leio, né? Nos manuais antigos, falam sobre isso. É, mais ou menos uma arqueologia aí. E aí, você consegue lembrar da primeira experiência lá? Da sua primeira vez, literalmente, com uma máquina dessa? Rapaz, eu lembro, assim, um pouco, né? É, porque, mais no Correio, né? Esse início nosso aí, eu tive dois início, né? Em termos de experiência profissional, né? De TI. Eu tive um início no Correio e outro na Receita Federal. Não entrei na Receita, né? E do Correio, realmente, eu trabalhava com grande porte. Eu entrei como administrador postal, né? Mas sempre fui para o CPD. Eu nunca trabalhei na área de Correio, nem na Receita. Sempre trabalhei na área de TI. E, realmente, eu me lembro, assim, a gente trabalhava já com o terminal, com o que a gente chama de terminal burro. O FFM era bórdos, né? E depois passou aí um, sabe? Com o computador, para a FFM, muito forte. Rodava problemas de sistema, assim, imensos, né? Imensos. E a minha experiência, que eu lembro, é dessa parte. Aí, depois, começou a ser despecer e tal. E aí, foi evoluindo a coisa. E aí, o início na Receita já foi bem melhor nesse sentido aí, em termos de equipamento, em termos de tecnologia. Você lembra ainda, nessa parte dos Correios, quando você começou lá, né? Você lembra, assim, quais foram as suas maiores dificuldades quando você começou lá? E depois na Receita também? Isso. Na verdade, no Correio, a minha maior dificuldade era a inexperiência, cara. Eu entrei muito jovem lá, né? Eu tinha muito poucos anos, quando eu fiz curso lá, e entrei trabalhando como administrador postal, mas já ligado à área de TI. Eu sempre trabalhei no CPD lá em Brasília. Não se chamava SPD. Você viu que eu passava na idade do Correio. E a maior dificuldade era essa, porque eu era muito novo e inexperiência, né? Eu fiz qualquer coisa da vida mesmo, do trabalho e tal. Eu tinha que usar gravado paletó, eu só usei três meses na vida, graças a Deus. Foi no Correio. E também, naquela época, eu comecei a ser lido de um projeto, um sistema muito grande do Correio. E logo depois de dois anos, eu passei, porque naquele tempo tinha concurso interno, né? Eu não tenho mais, a Constituição de 88 não permite. Mas naquela época eu tinha concurso interno, e eu fiz o primeiro concurso que apareceu para analistas de sistema, eu fiz. Eu só trabalhei como administrador mesmo, mesmo na IPI, durante um ano mesmo, dois anos lá. E aí eu já trabalhei logo com o jornal de sistema. Então, eu tive que liderar uma equipe, mas eu sei que era uma equipe pequena, eram dois, três programadores que trabalhavam comigo. Mas era muita responsabilidade, entendeu? Então, foi o desafio e a dificuldade maior foi essa. Mas a gente vai superando, né? Sim. Na receita, no início, você está falando em dificuldades iniciais de carreira de uma pessoa, de um profissional. Na receita, assim que eu entrei também, logo depois que eu entrei, eu acho que é porque eu já entrei mais um pouco na receita, e já com experiência danada de vida, foi liderar a equipe de trabalho, né? Porque você sabe que liderar, mexer com gente não é fácil, não. Então, eu fui chefe de um setor lá, na Receita Federal Brasília, era um setor dentro da divisão de tecnologia, que administraram parte de informática do Distrito Federal, Tocantins, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Então, era um negócio danado, né? E tinha realmente algumas pessoas que trabalhavam comigo, que eu era responsável. Tanto do certo, quanto da própria Receita Federal. Então, foi uma experiência muito boa, mas foi também um negócio meio bravo. Então, as dificuldades maiores foram essas, né? Entendi. Entendi. E no caso, como foi o seu... Aliás, você já comentou um pouco sobre a parte de desenvolvimento de software na época, que era cobol, se eu não me engano, você falou aí, né? Sim, sim. Você lembra de como foi feito o curso na época? De como era o desenvolvimento? Se você desenvolvia sozinho, se tinha uma equipe? Como é que vocês faziam para controlar versões de código ali dentro do correio? Como é que era isso? É complicado, né? Então, assim, de início, né? A diferença de um software, desenvolvimento de uma manutenção, também não tenho dois... Eu tenho dois... Eu tenho 14 anos, não. Eu tenho... Eu tenho dois... Dois inícios, não é assim, né? Sim. Um início no Correio e o início no... Na receita, né? Sim. Então, no Correio, eu trabalhei no desenvolvimento e manutenção do segundo maior sistema de faturamento na época, que era o SEDEX. Você sabe que era o remédio parceiro? Remédio parceiro. O SEDEX. Esse SEDEX que a gente usa hoje no Correio. Mas não esse que a gente vai na agência, que isso aí não é receita nenhuma para o Correio, gente, em comparação com os contratos que ele tinha na época que deve ter hoje, né? Então, eu tinha um serviço de uma lote e um serviço de SEDEX. O sistema que controlava o SEDEX todinho era o seu amigo, que era o responsável no Brasil inteiro. Eram milhões de faturamento do Correio por ano, por mês, por ano. E eu tinha uma equipe muito grande. Eram dois programadores, três programadores comigo. Tudo cobol, todas aquelas rotinas malucas que rodavam todo mês, cara. Você tinha que ser... Os relatórios tinham batido todos. se eu tivesse um centavo que não batesse, simplesmente não ia para a rua. O Correio vai ser mesmo. O maior cliente, não até no Banco do Brasil, cachecou, não. Você imagina como é que era o negócio, né? Então, a pauleira, a manutenção do sistema é uma coisa que não é muito simples, não é muito palatável, não. É um negócio complicadíssimo. Você perde noito mesmo, eu trabalhei muito para sair com ele. Então, o primeiro desenvolvimento mesmo, de sorte, foi esse mesmo. tinha outro sistema, mas ele, você quer o mais esperado, né? Que vale a pena fritar. Agora, na receita, aí também foi outro começo, né? Tem alguma coisa aqui, gente. Tem um monte de gente na Receita Federal aí, mesmo que não tivesse, tem coisas que eu não vou falar. Obviamente, eu vou falar tal que sim, e vocês vão entender o porquê. Eu vi aí, não sei se passou muito rápido, mas eu tenho até o Sérgio Fux aí, que foi meu chefe, durante muito tempo na Receita Federal, um amigo. o Sérgio, um abraço para ele, se ele estiver aí. Tem alguém com o microfone ligado aí, eu acho que amanhã, mas eu já não fazia isso. Bom, então, o que eu estava falando, eu tenho que desligar o microfone lá dentro, porque não está dando interferência. Então, eu estava falando a experiência da Receita, também de início. Rapaz, aqui, eu não sei quem lembra, óbvio que o Marden lembra, o Sérgio deve lembrar, se está aí, o Márcio, eu lembro, os mais, um pouquinho mais antigos, para não dizer velhos, mas de um software que se chamava Clipper, Dialog Clipper, depois nesse software aí matou, a gente desenvolveu o sistema, não sei como se eu sozinho não, tinha um estagiário do Sérgio comigo também na época, o Sérgio, depois ele fez concurso que o Sérgio virou na lista, muito bom, a gente fez o primeiro sistema que se teve notícia, notícia na década de 90, 93, 94, de cruzamento de informação de pessoa física na Receita Federal, ou seja, pegava os dados do contribuinte, pegava o que hoje é feito muito mais coisa, não vou nem falar aqui que vocês sabem mais que isso aí é público também, pegava esses dados de dentistas e médicos, fazia o cruzamento e via se batia ou não, isso aí a gente fez em clica, rapaz, primeiro para a delegacia de Brasília, primeiro para a primeira região fiscal espalhou, depois espalhou para o Brasil, isso na década de 90, 93, 90, no começo, então foi um negócio que ficou bacana, depois a gente fez um outro sistema que até já conversei com alguns familiares, algumas pessoas que eu mandei até um aqui para o Marcos Além, é um sistema que surgiu em Brasília também, que eu trabalhava em Brasília, na região fiscal, Brasília, não era nível nacional, era de arquivamento de declarações de imposto de renda, não só pessoas, começou pessoas físicas, jurídicas, mas tinha IPI, IPI e ITR, tinha um pouco de declaração que a gente foi colocando no sistema para poder disponibilizar essas informações internamente como aparatável e aceita judicialmente para os servidores da Receita Federal que trabalhavam com isso, a gente não tinha na época que era emprego na Receita, então foi um sistema tão interessante, mas tão interessante que o coordenador da Cotec, da Cotec, da Cotec e Tecnologia no Ministério da Receita Federal achou tão interessante que espalhou para o Brasil todo, e aí nós espalhamos esse sistema era ser dele, se eu não tinha via ser dele, não tinha essa rede que a gente queria não, ela era dada, e esse sistema ganhou o prêmio em 1997 do Ministério do Mário, da Reforma Agrária e da Enato como um sistema inovador, eu fui em São Paulo apresentar o sistema e nós ganhamos um prêmio, como sistema ecológico, porque ele economizava a quantidade de árvores cortadas para não ter que imprimir milhares de declarações para não ter que imprimir milhares de declarações para não ter que trabalhar. É uma coisa que parece óbvia, mas a gente até traduzia na época o pessoal do CERC do Rio, que eu trabalhei muito, na época eu fui muito ao Rio, e fiquei muito na casa da minha irmã lá, a gente dizia que era um sistema ecológico, porque ele economizou essa quantidade de árvores que eram cortadas no documento de declarações todos os dias que se formularam. E eu disse que a gente começou a tirar a receita com todo respeito, não foi só eu, obviamente, a parte de uma equipe, não foi eu que desenvolvi só uma equipe de pessoas da receita do CERC, tiramos um pouquinho a receita do Lusitania, do que eu falava. E esse sistema, o Matui e os demais amigos aí que são da área de TI, foi desenvolvido em VB3 e em AXA 2, a base de base da AXA 2, mas era muito interessante. Agora, para você ver como nós tentamos ser pioneiros nesse negócio, ele tinha estatísticas de utilização, ele tinha controle de acesso, está certo? E tinha uma base de dados para eu saber quem, em qualquer lugar que a pessoa, a declaração de fulano e tal, entendeu? Eu tinha como saber quem foi, que horas foram, qual foi o servidor, qual foi a declaração. Já naquele tempo, eles iam convidados por nós, não eu só, sozinho, a gente não faz nada. Mas eu estava na liderança desse projeto na Receita Graal, foi uma coisa muito bacana e foi logo a primeira experiência que eu fiz logo na casa. E trabalhar com esse volume de dados deve ser uma coisa absurda, porque uma rotina errada sem um backup já foi, não existe, não pode acontecer nunca. Exatamente. Toda essa questão de festeira que a gente tinha que pensar também. É muito bacana esse sistema. Funcionou até outro dia. Não sei se ainda tem, acho que não tem mais não, porque a declaração tem a questão da decadência, não tem mais discutido tem, mas não tinha outro e-mail. E quando eu estava eu já conheci agora no começo de janeiro, na década desse ano. E até ano passado ainda tinha um e-mail que eu recebia para dar alguma opinião ou alguma coisa desse. Bacana. Me fala uma coisa agora, Zé. Nessa época não tinha essa preocupação como hoje tem com a parte de segurança da informação. E também não havia essa quantidade de ataques que hoje a infraestrutura de internet, o governo, a empresa sofre. Passou uma reportagem ontem, se não me engano, um fantástico, ou em algum jornal desse aí, falando sobre, ontem não, domingo no caso, falando que o Brasil é o país com o maior número de ataques. Ou tentativa de fraudes ou esse tipo de coisa. Naquela época, como é que vocês lidavam com essa demanda? Ou não tinha essa preocupação ou porque não tinha tantos acessos assim? No tempo do Correio, realmente não tinha. No tempo do Darceita, já tinha essa preocupação. Já tinha essa preocupação, sim. Desde que a empresa teve federal. E esse sistema que eu acabei de te colocar, com os planeiros lá e a minha declaração, a gente já tinha essa preocupação. Entendeu? Claro que em outras plataformas, outra realidade não é que a gente tem hoje. Mas a gente já tinha. Tanto é que eu te disse que a gente desenvolveu o módulo lá de estatística, o módulo de controle de acesso que tinha. Era simples, mas de modo de auditoria. Sim. Que era justamente aquilo que eu acabei de dizer que não era bem saída, era auditoria mesmo. A gente olhava logo o sistema e vinha quem é que acessou o quê. E tinha saídas para isso. Era bacana. E conseguimos fazer com a tecnologia da época. Hoje é outra coisa, hoje é completamente diferente. Mas a gente, nas redes federais, a gente já tinha essa preocupação há muito tempo. Muito tempo. E como é que foi essa migração de desenvolvedor de sistemas, analista, para a área de segurança da informação? Como é que foi esse salto quântico aí? Essa foi uma boa pergunta. Foi quase um salto quântico mesmo. Foi justamente quando eu saí da superintendência da primeira região fiscal em Brasília, que eu coordenava esse subequipo lá dentro, que eu fui convidado para trabalhar na coordenação de tecnologia. Isso foi no começo desse século aqui. Tinha uns 20 anos, isso aí, mais ou menos, quase 20. Quase 20. Então, o coordenador me convidou, eu estava realmente querendo mudar de área, e fui trabalhar na coordenação de tecnologia naquela época, de 2000 e pouco. E aí, eu fui trabalhar justamente no setor que não era nenhuma divisão de segurança, nada disso. Era um setor de relação a massa serenal. Se o Alê goste de mais que eu não lembro disso aí. Serviço de relacionamento ao continente. Olha só, ainda não chamava nem de segurança, mas era a área de segurança. Aí, eu comecei a fazer curso nessa área, entendeu? Eu fiz aquele primeiro que eu falei, que era o dia dele de sol, depois o número de civilização e informação, e a coisa foi evoluindo dentro da Receita Federal. Foi evoluindo a questão da segurança e a gente foi evoluindo de jeito, fazendo curso e tal. E se criou, então, dentro da estrutura da Receita Federal, uma função, vamos chamar assim, que é a gestão de segurança e informação. E ela é dividida em três níveis, até hoje é assim. Então, você tem o gestor nacional de segurança, gestor regional, gestor local. O nacional, obviamente, abrange, tem a competência do Brasil inteiro. O regional, a região do CEDEC, e o local, são as delegacias, que eram 60 e tantas, hoje diminuiu bastante, deve ter a metade disso. E isso aí, a estrutura que eu falo, é desvento mesmo, trabalhando nessa área, estudando, se preocupando com isso. e eu fui designado como gestor de segurança nacional da Receita Federal. Não tem sol não, viu gente? Nem hoje tem sol não. Mas eu era do grupo, da equipe, o Rodrigues, o chefe nosso, que é o seato, que é um dos lados do interior, de traterias até da terra do meu pai. Depois entrou o Célio, o Calixtro, e depois entrou nessa área até hoje. Então, a função de gestor de segurança, é bastante interessante. Eu gostava muito e tem uma possibilidade de você crescer tecnicamente, intelectualmente, e o desafio sendo benço. Porque a gente lá, era e é, tem o Fernando, e o Decaro também, que trabalha nessa área, a gente tem, e o próprio Célio Schultz, a gente tem uma dota de competência que a gente tem que desenvolver. Então, por exemplo, o gestor de segurança, ele faz, a política de segurança da informação daquele órgão, da Célio Federal, a diretriz máxima e todas as políticas abaixo dela, tanto de uso de notebook, de extração de trabalho, como política de controle de acesso, política de certificação digital, tudo isso é escrito, feito por esse profissional, por esse grupo de profissionais que usa a divisão de segurança da informação da Célio Federal. Uma área de grandes desafio, um grande desafio. Além disso, tem outras atividades que a gente fazia dentro dessa mesma área, que é a questão da análise em risco, que tive a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante, óbvio que eu não posso falar nenhum detalhe aqui, técnico, mas foi um trabalho muito bonito que a gente fez aí na primeira década desse século na Célio Federal, fizemos também campanha de conselhização de usuários, de atendimento na Célio Federal, isso, a gente sempre colaborei, também, com o TRI, e orientando os outros colegas das regiões sociais, dos locais, da delegacia, é do nosso dia a dia. Além disso, a gente fez o sistema, aí, quando eu falo a gente, porque eu partei muitas vezes como líder de projeto, mas sempre nós trabalhamos na receita em equipe, em grupo de trabalho, em grupo de trabalho. Então, eu combinei várias vezes um sistema que a gente fez, causando até outro, aí, nós temos que estar lá, é o controle das habilitações dos usuários, isso é muito importante, em termos de segurança e controle de acesso, ou seja, a questão das permissões, quem pode acessar que sistema e em que perfil, tudo, todo esse atendimento de controle de sistema mesmo, sistema, é, e desenvolvido em grande porte e pelo certo, né, com a nossa aval, as diversificações é um ponto nosso, né, esse sistema está funcionando até hoje, sendo muito interessante e muito útil para a Receita Federal. Está evoluindo, né, eu saí lá, mas trabalhei na evolução desse projeto, esse ano, eu acho que vai implantar uma evolução boa nele, para eles que ficaram lá. Então, a experiência é mais ou menos essa aí, Matu. Olha, que experiência, né, é só uma lembrança do que você está lembrando aí, na verdade, né, é só uma lembrança do que você está lembrando, na verdade. Mais ou menos, é isso aí. É, e dentro daquilo que é possível falar também, a gente entende isso perfeitamente. Pessoal, me dê uma dúvida aqui agora, se for possível confirmar ou não confirmar, mas você diz, olha, não posso falar, certo? Sim, até quando você saiu de lá, vocês faziam uso de inteligência artificial em alguma área, em algum setor? começou já, quando eu saí, ano passado, quer dizer, esse ano, já tinha, já tinha, através do CERF, principalmente, já tinha iniciativas nesse sentido, já. E isso, a receita sempre foi, sempre utilizou, você pensa em A, tem A, já trabalhando, já tem gente trabalhando em A na receita federal. Você lembra também se... O blockchain, o blockchain, sim, o blockchain, a receita federal trabalha com o blockchain, quer dizer, é uma coisa que ainda está sendo normalizada ainda, ainda está muito, muito insipiente, vamos dizer assim, mas a receita, o Tauti já tem mais de ano, acho que tem uns dois anos que já está usando. E nesse sentido, efetivamente... Eu não participei desse projeto, mas eu sei que tem lá, entendeu? Essas tecnologias, essas tecnologias, elas, de fato, trouxeram, você sabe responder isso, ou se pode falar também, se trouxeram, efetivamente, melhorias nas rotinas? Ou é mais propaganda isso? Não, com certeza. Aí eu não vou poder falar com isso, até porque tem uma parte que eu desconheço, e eu faço questão em desconhecer. Eu me limita da parte de ser indivíduo tecnológico, mas o ferramental, por exemplo, que os auditores da Receita Federal e Analista, tem hoje para trabalhar em termos de dados de contribuintes, Matu, é uma coisa fantástica, cara, e tecnologias por trás disso, sistemas, tecnologias por trás disso, eles têm muita, muita ferramental, e tem ajudado bastante. Entendeu? as atividades finas da Receita Federal. Haja vista agora para a pandemia, você vê como é que foi. A agonia, a maioria tentando trabalhar de casa. Quando a gente implantou a primeira vez, a primeira versão da página da Receita da internet, foi uma evolução muito grande. Até a implantação do ECA, que mil questões que eu não vou nem entrar no mérito aqui, questões certificadas de tal, onde tem esse senho, e tal, mas é uma evolução, assim, incrível, para a população mesmo, para o contribuente. Agora mesmo, eu estou correndo atrás de certificado de tal, porque quando a gente tinha na Receita e eu me aposentei, óbvio que eu envolvei meu certificado, eu envolvei tudo, agora eu estou como contribuente, eu estou sentindo falta de certificado de tal. O próprio, eu não aceito, eu vou dar preferência ao certo, Com certeza. Olha, existe uma preocupação das pessoas que estudam tecnologia da informação e na sua formação, sobretudo quando elas pensam em sair do país, não foi o seu caso, obviamente, mas existiu ou existe alguma necessidade do domínio da língua inglesa para exercer as funções que você veio em desempenhar ao longo do tempo? Bom, eu diria que isso aí é uma questão interessante que você coloca, ela é sempre atual, mas ao mesmo tempo, pelo menos na minha visão, ela já é até defasada, porque o inglês, ele não é importante só para você, não. O inglês, a criança já tem uma sublinha-neta lá no Rio de Janeiro, a sublinha, que ela está estudando inglês até algum tempo já, e ela é bem novinha. Então, quer dizer, inglês, e para a nossa área principalmente, não tem como, é uma questão básica. Agora, a questão não é só inglês, não. O meu modo de entender é o mandarim. Se eu tivesse um filho hoje, eu ia me preocupar que ele estudasse mandarim, com certeza. se tivesse um filho pequenininho, um adolescente, para uma parte, ia estudar mandarim, porque é inevitável isso aí, gente, isso aí é inevitável. O inglês sabe que ele não tem filho, é corriqueiro, porque já amanhã, é muito longe já, mas, entendeu? Eu acho que o mundo vai caminhar com mandarim, aí o pessoal vai ter que estudar mandarim, não tem como não. Mas quem não conheceu, ainda está perdendo tempo. Isso é a minha opinião. Então, só para a gente ir encerrando aqui esse nosso bate-papo, eu queria perguntar a você o seguinte, depois de tantos anos aí trabalhando na área de TI, e aqueles estresses que quem trabalha na área sabe exatamente o que é, seja com o sistema, seja com o pessoal, seja com o fornecedor de algum serviço, seja com a própria tecnologia, em alguns momentos, que às vezes parece que a tecnologia da informática ou a computação em si, ela não é tão exata assim em frente a alguns problemas que a gente acaba se deparando no dia a dia. Você ainda recomendaria alguém ir para essa área? Matu, essa pergunta é muito boa, eu queria que eu tivesse mais tempo para falar, meu momento vai ter pouquinho de tempo. Não, mas fique à vontade, fique à vontade, você pode falar à vontade. Gente, hoje, TI está em todo lugar, cara, então assim, em qualquer coisa que você vá, você tem TI. eu acho, aqui é um pouco filosofia, mas, TI, hoje não, há algum tempo, na minha opinião, não pode mais ser considerado área meia, não existe essa, porque você não consegue fazer nada sem TI. Então assim, o conselho que você pergunta a respeito de se eu recomendaria TI, é inevitável você estudar TI. Agora, para dedicar realmente em estudar não só essas linhas como você colocou aí, estudar profundamente outras disciplinas e outras tecnologias de conta que a gente tem hoje, como propriamente, você lembrou muito bem aí, a questão da inteligência artificial. Eu tinha uns dados para colocar para vocês, é porque, não sei se vai dar tempo, mas eu só vou colocar para vocês aqui uns dados, alguns que eu pesquisei, para você ver a importância de TI no vídeo de hoje. Só no Brasil, só pensando no universo Brasil, nós somos 217 milhões de pessoas. Aparelhos digitais ativos, considerando tudo, nós temos 420 milhões hoje. Celulares, são 230 milhões. Tem mais de um celular para cada habitante desse país. A internet, nós temos aproximadamente 150 milhões de pessoas acessando. É mais ou menos 70% da nossa população. Só para citar cinco casos, mais ou menos, dos bruxos, que seria para a minha geração de bruxos, mas para vocês, a mais nova aí, Camila e outros, mas não, eu vou falar até bobagem aqui, mas não é tanto, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem uma empresa que tem impressora 3D, que você pede o sushi, antes de pedir o sushi, coleta uma gota de sangue seu, e já vem o sushi todo preparadinho com as proteínas e carboidratos que você precisa, e imprime a comida. Isso é coisa de agora. Tem um robô que faz 92% do trabalho de contabilidade de uma empresa chamada Road Construtoria. Ele faz a emissão de um milhão de documentos fiscais sem nenhuma interferência humana, ou seja, usando o IA. Os computadores que eu vou falar aqui, talvez a maioria saiba, mas o Watson da IBM nos Estados Unidos, e o Carol, é o A. Carol, que é a cópia do Watson de um escritório de advocacia, acho que o meu irmão Luiz Arthur entrou aí, ele sabe do que eu estou falando, já faz quase todo o trabalho de um advogado e muito o trabalho de juízes e serventuários da justiça. Então, isso aí é o que é PI, geladeira que pede que está faltando, tanto que não tem para comprar, tem que ter só dinheiro. Mas já tem até geladeira que você não precisa pedir nada não, ela vai resolver tudinho lá, vê o que é que tem, manda pedir, vê o pedido chegar na sua casa. Nesse tempo de pandemia esse negócio é bom, não cheguei lá ainda não. E por último, dessas coisas que eu falei ilustre, tem a Sofia, S-O-P-H-I-A, a Sofia é um robô feito em Portugal, em Portugal, gente, não é com o resto de português, não. Em open office, ele possui cidadania israelense e já pode trabalhar. Quer dizer, veja o mundo que a gente está vivendo, não é, Matheus? Então, eu aconselho essas pessoas a estudar bastante e o desafio de profissões, só para falar um pouquinho da nossa aqui, e a gente tem hoje nas empresas, nas instituições, nada é de segurança de informação, eu vou sentar um pouquinho agora, só para as coisas que eu não tenho, não é. A gente tem uma figura chamada PSO, é o Chefe de Segurança e você tem um gestor de segurança abaixo dele, ou também chamado gerente, e tem os engenheiros de segurança ou arquitetos de segurança, existem algumas instituições que falam isso. Dele, ou mesmo nível dependendo da inscrição, os analistas de segurança. E depois você tem também no mesmo nível um pouquinho abaixo dependendo da inscrição, os especialistas de segurança em cada área, certificação digital, controle de acesso, internet, você tem um especialista em segurança. O desafio dessa galera, para você ter ideia, é no futuro próximo, na verdade, atual próximo, é que estão surgindo carreiras diferentes e inovadoras nesse nicho de mercado, que é segurando a informação. Vou citar só algumas aqui para você ver. Detetive de dados, o cara que analisa e investiga dados para detectar a consistência, o comportamento do legado para dar um de uma empresa de instituição. Outro importantíssimo é o DPO, chama Data Protection Office, é o encarregado de proteção de dados. Esse é previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, que vai entrar no ar agora a partir de agosto, que é o que está previsto. Eles vão adiar isso. Essa lei, ela exige que cada empresa, cada instituição, tenha esse profissional, que é o DPO, Data Protection Office. Fora isso, tem aí as viagens, mais ainda do que isso, que é, por exemplo, um espírito de veículos aéreos. Já existe essa profissão, que é o cara regulamentar e ver a questão dos drones. Tem um monitor de carros autônomos, daqui a pouco os carros já vão ser autônomos totalmente e tem que ter um monitor para isso, o cara que gerencia. Então, assim, é um mundo novo, desafiador, e que está aí para a gente, para os mais novos, encararmos isso aí. E nessa época de pandemia, a gente vê, porque, como eu disse, não vai dar tempo para aprofundar mais do que eu queria, mas, essa época de pandemia, o que é que a gente observa? Um crescimento enorme, rapaz, das questões relativas a segurança da informação, da exploração de vulnerabilidade, das ameaças. Então, fake news, é melhor danado. Phishing. E tem uma coisa nova agora, desculpa, não é palavrão, não inventei isso. Isso é coisa da ONU, da Unesco e da OMS, que chama desipodemia. É um cacofo danado, me perdoe, mas o nome é esse. É desipodemia. O que é isso? É a desinformação básica sobre a doença do Covid. dezenove. A ONU e a ONU, a ONU é caracterizada dessa forma. Ou seja, são informações falsas, não é? Intencionais ou não, não estou nem quer entrar nessa questão, mas que são cruéis, eles falam dessa forma, são cruéis para essa pandemia que a gente está aí enfrentando nesse dia a dia. Então, é exatamente a quantidade de informações que, na verdade, desinformam o público, o que é veiculado enquanto é rede social, enquanto é meio de comunicação hoje. e configurações são desafios que eu levanto para vocês nesse momento aí. E eu tenho certeza que quem se dedicar à área de TI vai sempre ter mercado, vai ter sempre profissionalmente e condições de se dar bem. Verdade. Zé, eu tinha uma outra pergunta para fazer para você que era quais os conselhos você daria para alguém que está começando. Mas tudo que você já falou já é um grande conselho, são vários conselhos na verdade. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar mais um conselho. Sim. Não sei se eu vou conseguir botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui um negócio. Bom, eu vou simplesmente ver. um conselho que eu dou é ler. Olha, que conselho maluco. Como é que pode uma coisa dessa? É ler, cara. É ler. É porque eu vejo hoje que o jovem lê muito pouco. Olha, esse negócio de ler muito pouco é complicado também. Porque eu já li várias coisas dizendo que não. Que hoje em dia se lê muito, lê muito mais do que se lê antes. Porque você lê os seus zap zap em um lado, duas, três frases. Eu não estou falando disso. Isso aí não é ler. Ou ler, finge a questão do pensamento. De você parar a tua cabeça para pensar um no seu no outro. Para rapidinho, pensa rápido e tal. Um rápido, né, gente? O mais natural é você parar e conversar sobre um determinado assunto num livro. E aí, eu abri minha mente aí ano passado que já estou lendo através do Kindle. Então, quando eu falo leitura, oh, o Zé Luiz entrou aí. Eu falo leitura no sentido bem amplo do tempo. Então, o desafio também grande para quem está começando aí é se dedicar mais à leitura. Então, sobre ainda, só para fechar um pouquinho essa parte que eu queria falar sobre os jovens que estão nos vendo que são, com certeza, tem alguns seus alunos aí, Matur. O livro do Domenico Demasi que eu estou terminando de ler, vocês vão ver, tudo ao contrário, então, é um negócio complicado, não dá para mostrar o livro. Não, dá para ler isso aqui. Mas, como está no livro, chama o Orto Criativo, algum de vocês já leem. Eu estou na metade dele, mas ele é fantástico. E coincidente, mesmo que essa semana eu estava lendo uma parte que veio nem acalhar, de eu colocar agora, o Orto Criativo, porque esse livro ele tem mais de 10 anos de escrita, quase 20 anos, mais de 10 anos com certeza tem, mas é extremamente atual. Veja como ele é atual, o que ele coloca em um capítulo dele quando ele é instigado pela pessoa que está entrevistando. Ele diz assim, as máquinas, por mais sofisticadas e inteligentes que sejam, substituem o homem em atividades criativas. Portanto, a aventura de buscar trabalho será terá maior probabilidade de sucesso quanto mais conhecimento o candidato tiver e for capaz de oferecer serviços do tipo intelectual, científico e ou artístico, adequado às necessidades sempre mais variáveis e personalizadas do mercado consumidor. Aí ele cita uma frase do Newsweek, o norte-americano, diz assim, o futuro pertence àqueles que serão mais capazes de usar as próprias cabeças então o caminho é esse, é usar mais as cabeças do que era próprio ou não, era um caminho sem volta, a gente entende. Aí ele conclui assim, ou seja, as pessoas que se dedicaram à análise de sistemas, olha só, a primeira profissão que ele fala é a análise de sistemas, as pessoas que se dedicaram à análise de sistemas, à pesquisa científica, à psicologia, ao marketing, às relações públicas, ao tratamento de saúde, à organização de viagem, ao jornalismo e à formação, isto é, educação, nos cantos que citei, que acabei de enumerar. Estas são as atividades do futuro, o lugar de guerra, o lugar de guerra, o petróleo, em lugar, né, da guerra, do petróleo, ou da fabricação de alheias. Então, é um caminho mesmo assim, sem volta. E quem se dedicar e tiver paciência para trabalhar com isso, estudar, se dedicar, com certeza vai se dar mesmo. Pois é. E se for a língua, nada, se for um seu. Ó, a Patrícia aqui está falando, Oi tio, eu, meu pai e minha mãe estamos acompanhando, parabéns pela live. Daniel Brandão falou também aqui. Daniel Brandão falou o seguinte, Cabral, bom demais, admiro muito meu tio. Aí, o Madem falou também, a Helena Madri falou, parabéns pela live, a Mariana Cruz, estou pensando em começar em TI, a live foi muito esclarecedora, obrigado. A Patrícia também está dizendo o seguinte, boa noite pessoal, parabéns Zé, muita história e vivência durante a evolução da tecnologia e da informação. Um abraço, Carlinhos. Tudo subindo, tudo bem, parabéns. Parabéns Zé, parabéns, parabéns, orgulho. Orgulho. Valeu, obrigado. Aí, Tarassi Lobo está dizendo aqui, parabéns mestre Zé Rosa, muito esclarecedora essa live. professor lá do Distrito Federal, ele dá a aula de inglês, ele é matemática, ele não tola em muitas escolas, me desculpa lá, Brasília. Bom tempo, obrigado Tarassi. Parabéns Zé, muito orgulho Zé, parabéns querido. Valeu irmão, obrigado. Olha, o Fernando aqui está comentando o seguinte, a LGPD foi prorrogada para entrar em vigor somente no ano que vem. Ah, ainda bem. Muito obrigado. A Patrícia Soares aqui está dizendo o seguinte, parabéns pela iniciativa dessa live, bem esclarecedora e elucidativa. Já queremos a próxima, né? Adorei as citações das aulas de inglês da Júlia, abraço. Ah, sim. É isso aí. Olha aí, o Matheus Felipe está me dizendo aqui, parabéns Zé, deixo aqui a minha gratidão por todos os ensinamentos, pela sua liderança e pela sua parceria de sempre. O CERPRO foi privilegiado, uma sorte incrível. Ah, trabalhando muito com o Matheus, muito bom, cara, valeu. Olha, o Luiz Soares também aqui, falando, parabéns Zé, muito bom, tenho muito orgulho de você. É, meu irmão quer advogado. Olha aí, o José Luiz Carneiro, fala o seguinte, diferenciar-se das máquinas, como o Kirk em Star Trek, já previa na série original, na década de 60, né? Não é Luiz, é mesmo daqui, da receta daqui de São Paulo. Olha aí, o Fernando Souza dizendo o seguinte, ó, meu ídalo, você faz uma falta danada aqui na RBF, pois sua sabedoria, experiência, conhecimento ímpar, era um diferencial no nosso trabalho, que você desenvolvia aqui. Desaposenta-se, Zé. Tô com outros planos, outros voos, outros voos. Olha aí, Daniel também falando, live maravilhosa, Tio Zé é um exemplo, né? E o Marlon está dizendo o seguinte, ó, tem citação de Bill Gates no Correio de hoje, sobre a leitura de livros. Ah, eu vi, eu vi, Marlon, no Zap Zap, eu vi. E a Mariana está dizendo o seguinte, foi ótimo, meu pai. O meu pai Riba, que indicou a live, eu amei, né? A Mariana... que lindo, rapaz, ele é amigo lá de Brasília, de muitos anos, eu estava lá no Banco Central com o Marlon, a Serribinha, gente boa demais. As filhas, eu conheço, o Pedro Rui e a Mariana, tudo levinho, deve estar tudo já de faculdade, trabalhando, o tempo passa, né? Com certeza. Ela colocou aqui, ó, ela é uma rágrida. Dois pra você, seu pai, tua mãe. Olha, o Pé de Luiz está dizendo o seguinte, grande Zé, você tem feito falta na receita, hein? Só o Pé de, sapé, ele fala que o primeiro que entrou aí, esse aí é, é um canho, rapaz, deve ser. E a Moema está dizendo o seguinte, parabéns Zé, meu irmão. Valeu. Então Zé, o nosso próximo bate-papo, espero que seja na área da educação. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, você tem uma vasta experiência disso, né? Eu com a camisa de Paulo Freire aqui, ó, conforme permitido. Muito bem, muito bem. Então a gente vai marcar outro dia aí, pra gente bater um papo sobre educação. As suas experiências aí, em sala de aula, dando aula na Ceilândia, né? Lá em Brasília. Lá em Ceilândia, muito tempo, oito anos. Oito anos já, né? E oito anos no Flamengo que luta. Maravilha. Então a gente tem muita coisa pra falar. Tá bom? Agradeço. Um abraço, obrigado, viu? Um abraço, um beijo pra quem estiver aí. Serginho mandou a resposta aqui, Sérgio Fux. Tá dando muito tempo juntos. Passa que o gente leva. Tá de quem que é? Do Brasil, deve ser. Valeu. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Zé, se cuida. Um abraço na esposa. Tudo de bom e até a próxima, hein? Obrigado, gente. Um abração.